Oi gente, tô bom? Tava com medo, desculpa. Bem, eu... na verdade esse vídeo ele é um... eu não tava planejando fazer ele, eu... só que eu pensei que eu... como eu inventei coisas novas e o Halloween já tá aí, eu pensei, nossa, vou fazer pelo menos um videozinho pra mostrar o que eu fiz, e sei lá, talvez, né, talvez quem esteja aí sem inspiração e quer fazer alguma coisa ainda, mesmo, né, com o Halloween já aí, é... eu acho super bacana, foi o que eu falei no outro vídeo, eu acho super legal comemorar o Halloween, eu até andei... andei verificando a história, tudo do Halloween, e a história tem muito a ver com o dia de finados, em algum momento acho que talvez eu vá, eu conte pra vocês direitinho, eu faça um vídeo sobre isso, mas é bem bacana, quem se interessa em... quer dizer, não tem nada dessa coisa que todo mundo fala, ah, é feriado americano, primeiro que... que nem é americano, pra falar bem a verdade, nem é americano a questão do Halloween, fora que cada coisa que acontece no Halloween tem um significado diferente, mas o significado no geral é realmente a comemoração, ele é, na verdade, uma extensão, não é uma extensão, o dia de finados é uma extensão do Halloween, e... então tem tudo a ver o dia de finados, então acho que é até interessante, depois que eu soube e pesquisei e tudo, eu até achei engraçado as pessoas que... que falam mal de quem comemora, né, falam, ah, porque tem que comemorar o dia do Saci, não sei o que... Eu acho bacana o dia do Saci, tipo, não tem nada contra o Saci, mas na verdade as pessoas, eu acho que imaginam que a celebração do Halloween é uma coisa bem superficial, né, Saci é legal, é da, né, da cultura, é, enfim, é, né, um personagem da cultura brasileira, legal, mas não tem um significado atrás, o Halloween, ele tem um significado, existe um motivo, né, e pra ter a... tudo que, né, o que tem, existe um motivo pras pessoas se fantasiarem, existe um motivo pra ir de porta em porta pedindo doce, né, que acabou daí as crianças fazendo isso, e antigamente era, era as pessoas mais pobres, que iam de porta em porta, é, em alguns lugares as pessoas já da casa já deixavam comidas, não doces, mas deixavam comidas e ceias prontas na, na porta da, na porta de entrada de casa, e, é, e se celebra, daí, se celebra, se celebrava o dia de finados no dia 1º, eu agora tô contando mais do que eu imaginei que ia contar nesse vídeo, esse vídeo era um vídeo super rápido, mas eu vou falar rapidinho. Na verdade, o dia de finados se celebrava no dia 1º, quem modificou, é, pro dia... Ai, que susto, gente, eu vi a janela lá abrindo, mas na verdade eu vendo. Quem modificou pro dia 2 foi a igreja católica, mas já, desde antes, se comemorava o dia de finados no dia 1º, no dia 1º de novembro, 1º de novembro. Então, por isso que o Halloween é dia 31, porque as comemorações do dia de finados, dos mortos, começavam no dia 31 e terminavam no dia 1º, né, com o dia de finados. Ai, a igreja católica mudou pro dia 2. E daí eu até achei engraçado, daí, você falou, fala bastante, tem muita relação. E eu até achei engraçado as pessoas que falam pra gente comemorar o dia do saci ao invés do dia do Halloween, e essas mesmas pessoas, no dia 2, que é o dia de finados, vão lá nos cemitérios, vão levar flores pros seus parentes. Aí eu pensei, nossa, a pessoa não faz a menor ideia que é o mesmo feriado, tipo, vem do mesmo lugar, não é americano, e vem do mesmo lugar a celebração do dia de finados. A pessoa simplesmente escolhe comemorar a metade, tipo, só o finados, e daí... Tudo bem você não querer comemorar o Halloween, agora ficar criticando, sabe, eu acho meio... Nada a ver, mas enfim, esse vídeo não era sobre isso, e já aumentou além do que eu imaginava. Esse vídeo, na verdade, é outro DIY, é um desse Faça Você Mesmo, que eu comecei a me empolgar com o dia do Halloween chegando, então eu comecei a enfeitar a casa além do que eu tinha dito no primeiro vídeo. Eu fiz essa guirlandinha, ó, passando na minha cozinha, cheia de... de abóboras, ó. Isso aqui, gente, eu fiz na mão mesmo. Eu peguei, eu tinha um papel... Aliás, todo mundo me pergunta que papel você usa, que papel você usa. Eu agora vou falar pra vocês... Deixa eu ver se tá aqui o papel. É um papel comum, gente. Tipo, eu fui na Casa China lá, que é onde... Que é onde tem aqui, onde eu moro. E peguei um papel laranja. Ó, como é que ele é. Eu não sei dizer que papel, porque eu acho que eu até joguei fora o plastiquinho que via com o nome. Ó, ai. E, ó, perdi o foco da câmera de novo. Pra te mostrar a minha... Ai. Eu perdi o... Ó, mas é um papel comum. Ó, ele é molinho, ele não é... Ele não é cartolina. Ele é um papel mais... Mais... Fininho que a cartolina. Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, gente. Aqui, ó. Eu tenho o amarelo, que pode ser que eu tenha o nome aqui. Aqui, ó. Ó, um real. Papel dobradura, ó. Tá vendo? Papel dobradura. Então é desse. Eu tenho o amarelo. E eu comecei a olhar os papéis que eu tinha. Eu falei, quer saber? Eu vou dar uma enfeitada a mais pro Halloween. Então eu acabei fazendo essa guirlandinha. Eu usei papel laranjado, aquele que eu mostrei. E eu usei um pedacinho de papel verde pra fazer o cabinho. E já a carinha eu fiz com canetinha. E daí simplesmente colei no fiozinho daqueles transparentes, fio de nylon. E tá. Outra coisa. Fiz uns morceguinhos. Ó. Também na mão, gente. Esse aqui do meio... Esse aqui do meio, ele é... Aqueles rolos de papel higiênico. Eu sempre guardo coisas assim. Porque eu sei que eu uso. Às vezes eu invento alguma coisa. Eu acabo usando rolos de papel higiênico. Eu acabo usando, sabe? Deixa eu abrir um pouquinho essa... Ô boneca, você não vai subir na mesa. Gente, isso aqui tá praticamente um vlog, né? Eu tô... Esse é o meu dia a dia nesse horário. É, agora é cinco da tarde. É praticamente um vlog. Eu vou abrir porque a bebê tava dormindo. Eu não gosto desse tipo de marketing, sabe? Que fica passando na rua e incomoda as pessoas. Enfim. Ó. Aqui eu fiz mais também papel, ó. Colei. Aí aqui é o morceguinho. Esse morceguinho, então, eu peguei um rolo de papel higiênico. Encapei com o papel preto que eu tinha aí. Esse papel, o mesmo do tipo dobradura... Só que ele é brilhoso. É, não vou tirar pra você, meu amor. Isso aqui é de enfeitar. Ó, isso aqui eu fiz tudo na mão, gente. Até a asinha do morcego eu fiz na mão mesmo, sabe? Só copiei, assim, tipo... Busquei lá no Google. Coloquei lá morcego de papel. Aí apareceu mais ou menos como era o shape, assim, sabe? O formato. Aí eu fiz na mão mesmo. Cortei e tá aí, ó. Aí encapei. Aí fiz uns olhinhos brancos. Então, tudo a mão. Isso eu fiz em... Nossa, numa tardezinha, assim. Tipo, em alguns minutos. Aí, peraí que apareceu um monte de quadrado aqui no meu negócio. Enfim. Aí tem esse aqui também, ó. Que eu fiz. Esse aqui é maiorzão. Aí eu coloquei aqui na porta do banheiro, daqui de baixo. E outro morceguinho ali, ó, gente. E daí fiz mais uma guirlandinha aqui também na... Gente, desculpa a minha... A minha louça, tá? Eu não lavei a louça. Vou lavar já rápido ainda, porque, meu, daqui a pouco a silêncio dói. É... Então fiz outra guirlandinha, ó. Então, assim... Tô mostrando porque eu fiz mais coisa. Acabei fazendo mais coisa do que eu tinha falado no outro vídeo. Então essa é a extensão do outro vídeo. É o Faça Você Mesmo Decoração de Halloween 2. E é isso, gente. Só fiz umas coisinhas só pra dar mais uma incrementada na casa pro Halloween. E no sábado eu quero ver se eu... Não sei se eu vou fazer o vlog. Vamos ver como é que vai tá. Mas é o sábado, né, o Halloween. Eu quero ver se eu compro uns doces e tal pras crianças. A gente não vai sair nem nada, porque eu acho que aqui nesse bairro não faz. Aqui no Brasil tem muito dependendo do bairro. Tem bairros que eu sei que fazem. Mas nesse eu acho que não. Se eu não me engano, ano passado não fizeram nada, assim. Tipo, criança não pediu, né. Mas igual eu vou comprar uns docinhos daí pra eles. E colocar nas abóborazinhas que eu tinha, aquelas, né, do primeiro vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um... Foi meio vlog. Meio diferente esse vídeo. Mas é isso. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.